Ó, tô tomando a liberdade aqui de começar a live no Instagram do Crack Neto, peraí que eu vou virar pra ele. Mas se apresenta, né? Quem é você? Ah, meu nome é você. Pra quem não sabe, meu nome é Renato Nalesco. O Cascão. O Cascão, peraí. Peraí que... Já tem 1.200 pessoas em um segundo, peraí que eu vou virar. É que vira esse troço aqui. Estamos voltando de Guarareme, e aí, Crack? Olha, ó. Tamo aí, ó, com os seus fãs. Obrigado aí a todo mundo. Estamos voltando de Guarareme. Um lugar maravilhoso. A gente tá feliz pra caramba. Cidade bonita. E quem que tá dirigindo aí? Wagner Fernando Oveloso. Tô aqui na área. No jipe, jipe. Tá de jipe. Meu mão, meio bracinho curto ou não? Não, assim. É, jipei pra caramba. Ok, piloto de... Você viu andando de Lamborghini, moleque? Que isso, ó. Viu, né? Tem as perguntas aí. Vamos responder. 3.500 pessoas online. Faz tempo que eu não sei, não. Faz tempo de informação, viu? É, ó, galera. É nóis, tio Pá, que veio. O Adenor Milgrau. Grande abraço, Adenor Milgrau. A gente te ama. Nosso parceiro, nosso parceiro. Chegado. Chegando de São Paulo pra Dutra. Agora, ó, os caras estão falando que o teu cabelo não tá... Calma, calma, calma. Calma que tá pegando ainda. Tá pegando. Tá pegando. É, tá adubando, porra. Depois de três meses. É, pô, já quer já. O pessoal tem que ter paciência. Mas já tá um do lado. Já deitou, já deitou. Já tá. Tá vindo, cara. Já tá pegando ali quase, Cascão. Mas é o jeito, eu vou fazer o quê? Ah, tá. Não, aqui, ó. Eu seguro aqui. Não, beleza. Pera aí. Deixa eu virar aqui. Vou passar o telefone. Aí, rapaziada, vai fazendo as perguntas que vocês querem aí. Tem todo mundo a... Aí, ó, passa aqui, Neto. Aí, ó, Jefferson, um abração pra você. O Kaique. Todo mundo ligado. Segunda-feira tem Donos da Bola. Ó, o Cascão lá no fundo. É nóis, vinho. Teu Vinícius. Vai perguntando aí o que vocês querem aí. Andrei tá mandando abraço. Devotes do Crack Neto. Olha lá, Bia, Leandro, Oficial. Olha lá, correndo com o Thomas. Aí, Thomas, beleza? Um beijão pra você, pra Carol. Pra todo mundo aí. Pra Valentina. Andrei vem de tudo lá. Ah, o Andrei. Aqui. O Andrei tá aí? O Andrei Boleirão tá aí? Puta, Andrei, brincadeira, hein? O Andrei, me liga, pô. Aí, ó, vamos lá. Segunda-feira tem Doze da Bola. Que, por sinal, amanhã tem uma live minha, depois do Internacional, contra a equipe do Corinthians. Lá no Beira Rio. Né? Vou fazer o futebol feminino. Você entra um dos donos da bola lá, que vai ter a live lá. Amanhã o Palmeiras vai atropelar o Santos também. Só avisar você, Veloso, que não pode passar pela direita e também não pode passar pelo acostamento. Presta atenção na estrada. Porque isso é uma coisa muito desleal. Os caras não andam. Esse que ficou lá, tá tudo parado, ó. Vamos pela direita, ó. Vamos lá. Neto, bom, obrigado a você aí. Pô, muito pequenininho o negócio do seu, Cascão. Tiago, um abraço pra você. Muita gente ligada aqui. Veloso, aperta o pé, que você vai bater no voo, caralho. Pô, Veloso é o barbeiro, velho. Ô, louco. Vai tomar no cu, velho. Uma puta de tipo de pariu, mano. Tenho quatro filhos pra criar. Ó, a Copa do Brasil, Corinthians e Flamengo, Veloso. Corinthians e Flamengo. Ai, que traíra. Ele ri. Você é muito filho da puta. Não, mas dá o placar então, vai. Mas não tem sorteio aí. Não vai lá. Mas lá, 3x1 e aqui 2x0. Perde os dois? Perde os dois. Corinthians já ganha o título. Primeiro jogo aqui, ganha de 2x0 e lá perde de 1x0. Ganha o título e vai votar. É o seguinte, abraço pra você, Alves. Em relação ao Vinícius Júnior, que é aquele escroto, filho da puta, arrombado, racista, desgraçado. Aquele cara merece apanhar, aquele cara merece a morte. Aquele racista, filho da puta. A pessoa sabe o cara da TV. É, a pessoa sabe, legal. A pessoa sabe. Aí, ó. O cara acha que é diretora, diretora da live. Cascar o seu escroto. É, então. Por que Cascar o escroto? Então, a história do macho escroto, você quer que eu conte aqui? Melhor não que você vai colocar a pessoa na parada. Tem uma vizinha minha que é uma fêmea escrota. A verdade é essa. Porque também só a gente... A gente é macho escrota. Vizinha barraqueira do caralho em cachaceira. Essa é a verdade. Ah, então ela tem que ficar com a Bruna. É, Faustro, Brabraço, Henrique, Camar, Eduardo. Tamo junto, irmão. Tamo junto, misturado. Carlos, um abraço pra você. Adilson, 1966. Esse cara é o Cascão. É o Cascão. É nóis. Esse é o Cascão. O Cascão. Quer dirigir a live. Esse agora... Na verdade, vai fazendo pergunta aí. Só gente do bem. Obrigado. Ó, Pedro Ramiro, batedor de punheta. Perdeu a namorada, né, Chifrudo? Olô. Perdeu, a namorada chifrou ele. Perdeu o bem, Pedrão. Agora ele vai narrar amanhã o futebol feminino pela rádio Crack Neto. Amanhã tem rádio Crack Neto, que é muito legal. Pedro Ramiro vai estar lá, a Daça vai estar lá. Todo mundo na rádio Crack Neto vai se inscrever na rádio Crack Neto. Palmeiras, Veloso, ganha o Brasileiro? Palmeiras ganha do Santos e Caminho Brasileiro. Palmeiras, alguma vez na sua vida perdeu o jogo? Já, já perdeu. Contra o Chelsea perdeu e não era favorito, perdeu, né? Contra o Chelsea jogou o quê? Contra o Chelsea tentou, né? Mundial? É, Mundial, pô. Mas não tem Mundial, né? É, tem, faz tempo. Eu vou levar a Taça do Mundial, pessoal lá. Eu vou levar pra vocês verem, que é a Copa Rio. Copa Rio. Eduardo, abraça o Cascão, me leva no dia... Pode vir, todo bom, quem quiser. Quantas pessoas tem aí? Quantas pessoas tem aí? Acho que umas três, duas e sete sete sete. PABX, tá bom. Deixa eu te falar assim, ó. Quem quiser, liga, 31, 31, 13, 13, PABX, Cascão. Não, nem. Quem quiser, 31, 31, 13, 13... Vai cair o PABX. Aí vocês ligam lá que o Cascão vai fazer uma enquete lá. Vamos dar a bola, Cascão. É, pra assistir o programa? Pra assistir lá. Nós tinha 25 pessoas lá, o Faustão leva 500. E lanche, e lanche? Nós não tem lanche, nós é tudo lá. É água quente. Olha lá, o Devotos vai na Band, Flamengo vai ficar no Cheirinho de novo, time terceirizado. Veloso, uma pergunta que as pessoas... Você já falhou? Não. Você nunca falhou, Veloso? Vamos ver se é tão raro assim, eu não sei, cara. Pra mim é normal, nunca teve antes. Você sempre ficou com o pau duro assim, nunca ficou... É, por ponto. Você é um cara, velho. Mentiroso. Queria ser igual a você. Tira, mentira. Feliz aniversário do dia 9 de setembro. Queria dar alô ali pro Tuta Rinópolis, um abração pro Tuta. Beijo pra você, Rodrigo, beijo pra você, o Leandro, beijo pra você. Flamengo ganha Libertadores. Ah, é um jogo só, hein. E vai ser igual é aquilo. Pra você, Veloso, contra o Atlético Paranaense. 4x0, Flamengo. Pra você, Cascão. 1x0, Atlético Paranaense. 3x0, Atlético Paranaense. Abração pra vocês tudo aí. Obrigado. Amanhã tem uma live muito legal. Como que é, Cascão? Nos Donos da Bola. Na live dos Donos da Bola. Youtube.com.br Os Donos da Bola, que é o YouTube do programa. Que a gente vai fazer o Crack Neto e a Kalinka. Vão fazer o pós-jogo do Internacional Corinthians. Pelo brasileiro. Legal que a Kalinka falou comigo. Estamos bem entrosados. Conversamos pra caramba. Nem trocamos ideia disso aí. Obrigado. Valeu. Abração aí pra vocês tudo que tá ligado aí. Pro Gabriel. Né? Pô, pequenininho esse negócio. O Davidson tem razão. Pô, agora tá na hora... Neto não é craque. Muito obrigado. Que tá na hora dos Donos da Bola, que isso parece uma edição do sábado. Bruna, o que eu quis dizer, a Bruna, a esposa do Cascão, é uma das mulheres mais lindas, maravilhosas, que eu conheci, de São Manuel. Vai dar um prejuízo, viu? Ela tá aqui na live. Ai, cara. Tá na live aqui. Só pra te avisar que ela tá na live. Vai dar um prejuízo, viu? Bruna, um beijo pra você. Começa a beber em Itaipava, né? Dizer pra você que o seu marido ia no Galo de Ouro, ia no Viracopos, direto numa zona que tinha lá em Campinas. Só pra você saber. Só avisa as crianças também. Aí, Neto, senhor Eudo. Paulinho, um abraço pra você. Pedro Ramiro, todo mundo ligado aí. Obrigado aí. O que mais vocês querem saber de nós? Manda um oi pra mim. Ronaldoeira. Um abraço, Ronaldoeira. O Nuvo de Pedreira sacou o Falcão mesmo, parece que sacou. Anderson, um abraço pra você. Será que eu não gosto de nome? Crack Neto, um grande abraço. Vai, Corinthians! Puta que pariu. Corinthians jogou contra o América. América e Corinthians, Cascão. América e Corinthians, 2x0. 2x1 Corinthians. 1x0 América. Puta filha de uma puta. Pô, o jogo é lá e ele tá no horizonte, pô. O jogo é lá e ele tá no horizonte. O Wagner tá bem pra caramba lá. 1x0 América. O Corinthians é pra se... Vocês veem que ele nunca falha lá, ó. Esse é foda, esse cara é foda. Não te fuder. Todo mundo, eu e vocês aí, ó. Ó, segunda-feira tem donos da bola pra gente falar de toda a rodada. Começa meia-dia e cinquenta. Que hora começa, Cascão? Meia-dia e cinquenta. Do meio-dia e cinquenta, às duas e cinco. E a gente vai falar uma coisa muito... Vitória do Palmeiras sobre o Santos. Não, uma coisa mais legal. Uma coisa mais legal é o quê, Cascão? A gente vai falar... 1x0. Não, tem uma história polêmica também, né? Não é polêmica, é verdade, é fato. É um fato, né? O fato é o seguinte. Casimiro foi vendido, Rafinha foi vendido, Gabriel Jesus foi vendido, Richardson foi vendido, Anthony foi vendido. Todo mundo foi vendido antes da Copa do Mundo. Coincidência? É fato. É uma bala, hein? É uma bala, né? É fato. Renan Lloyd foi também. É fato isso, né? Mas é coincidência. Corinthians da Gringo, um beijo. Ô, Corinthians da Gringo, um beijo pra você, irmão. Fica com Deus aí. Você, esposa, a mamãe, você é um dos maiores corintianos que eu conheço. Um abração. E ele coleciona as camisas. É, ele coleciona as camisas, pô. E trabalha pra caralho lá no Estados Unidos, cara. E a maioria foi pra Inglaterra, hein? Até o Thiago trocou de time. Saiu da França e veio pra Inglaterra. Tiago Silva. Tiago Silva também, e todo mundo. Todo mundo foi pra Inglaterra. Tocam o hino do Curitiba, Gascão. Tocam agora, vai. Canta e tampa. Vai, Gascão. Campeão dos campeões. Eternamente. Vai, Veloso. Dentro dos nossos corações. Renato, quem é melhor? Zé Rafael ou Renato Augusto, Veloso? Você tá de sacanagem. É foda, hein? O que que é foda? É foda, hein? Ah, vai tomar no seu cu, Veloso. É foda. Eu acho que os dois tem que jogar junto, mas o Renato Augusto... Ah, tá bom, meu. O Renato Augusto é Ferrari e o Zé Rafael é o seu carro. Mais ou menos isso. Marcelo, abraço, Dago. Outro abraço pra vocês aí. Esquerdinho. Sabe qual é esquerdinho que joga no Zé Gaetano? Não sei. Tem que dar uma olhada aí. Ah, é um abração pra vocês tudo aí. Então, eu vou dizer o seguinte. Um beijo pra vocês tudo. Fica com Deus. E amanhã, vocês aí entram na live dos Donos da Bola. Dá pra fazer junto do meu? Canal do YouTube Donos da Bola. Canal do YouTube Donos da Bola. Obrigado. Um beijo, Bruna. Fica com Deus. E amanhã, vocês aí entram no Zé Gaetano.